Quando a música terminar, a gente vai se despedir de todo mundo e sair daqui imediatamente. E por que tanta pressa? Porque eu quero ficar sozinho com você e te cobrir de beijos, meu amor. Só que ainda falta muito tempo pra essa música acabar. Seu pai deve estar se revirando na sepultura só de saber que você acabou de se casar com o filho do Rogério Arango. O que você tá fazendo aqui? Fora da minha fazenda, Carmen. Você não foi convidada pra essa festa. Que estranho, né? Quer dizer, praticamente você tem aqui dentro, olha só, todo povoado, né? Todo mundo brindando e comemorando pela felicidade dos noivos. Mas eu não fui convidada, apesar de ser a única família que resta pra minha sobrinha. Se dessa vez você pretendia arruinar a minha noite, fique você sabendo que está perdendo o seu tempo. Como permitiu isso, Almerinda? Todos aqui sabem que a Elisa é filha da mulher que matou o seu marido. Porque por culpa da Estefânia, o Rogério morreu naquela maldita estrata. Só sabe o que lhe convém. Cale essa boca e vá embora daqui. Não se meta, sua velha ridícula. Muito bem, senhora. Já que insiste em ficar e falar da dona Estefânia e do seu Rogério, que descansa em paz. Tem uma coisa que eu quero aproveitar pra esclarecer com a senhora de uma vez. Há alguns anos, foi muito criticado em todo o povoado a senhora ter se casado com o seu Augusto Castanhon Alguns dias depois da esposa dele ter morrido. E acima de tudo, causou um espanto. A enorme rapidez com que supostamente a senhora ficou grávida dele. Porque o seu filho nasceu exatamente com oito meses. É verdade. Eu vi isso, já se passaram tantos anos que a senhora até esqueceu. Né? Porque, querida, o meu parto adiantou. Porque a Elisa me empurrou numa piscina vazia. Você sabe muito bem que isso não é verdade. Você caiu sozinha naquele dia porque estava querendo me bater. O doutor Tovar está aqui. Ele pode confirmar se a senhora estava grávida antes de se casar com o seu Augusto. Ou estou enganada. Não, dona Ramona. Está certo o que está dizendo. Nada disso é verdade. Elisa, você sabe. O seu pai e eu já estávamos juntos. Antes, antes da morte da Estefânia. O que está falando é uma grande mentira, Carmen. Eu falei com o Augusto um dia antes dele tirar a própria vida. Ele me falou que entre vocês jamais houve nada. Enquanto ele estava casado com a Estefânia. Infelizmente, ele ficou sabendo tarde que o filho que você teve não era dele. Eu quero que você, na frente da dona Almeirinda e na frente de todo esse povoado que sempre pensou o pior da minha mãe, esclareça na frente de todo mundo de quem você engravidou. Não fica calada, Carmen. Quem era, na realidade, o pai do bebê que morreu naquele hospital? Ele não morreu. Ele não morreu. Foi a Elisa. Você... Você matou meu filho. Mentira! Aquela criança morreu de morte súbita. A Elisa era muito pequena. E estava muito animada com a chegada do bebê. A senhora sabe muito bem que a Elisa sempre quis ter um irmão. Me diz por que você não tem coragem de responder-te. Por quê? Fala logo na frente de todo mundo que está aqui. Quem era o pai do seu filho, se na verdade não era o Rogério Arão? Isso é uma mente gira. O pai do meu filho era meu marido. O pai do meu filho era Augusto Castanhão. Eu sei que você só usou aquela gravidez para chantagear o meu pai. Para convencê-lo a se casar com você alguns dias depois da morte da minha mãe. Por isso que você disse que eu não levava o sangue dele. E aí? O que mais você disse para o meu pai para convencê-lo de que só você podia dar um filho para ele? E o pior de tudo é que o único filho que você teve nem era mesmo do meu pai. Não fica calada, Carmen. Responde às acusações da sua sobrinha. Olha, o que você está dizendo, Elisa, é realmente um absurdo. Homem-herida, por favor. Eu não sei quantas bobagens ela está dizendo, mas são as mais absurdas que já ouvi na minha vida. Eu não acho isso, senhora. Se é que posso chamar de senhora uma mulher assim como você. Responde! Responde na frente de todo mundo aqui, Carmen! Diz na minha cara se era você e não a sua irmã, a amante do meu marido. Você, Almerinda, sabe melhor do que ninguém que isso não é verdade. Você tem uns bilhetes de avião, quantos são? Dois? Em nome da Estefânia e do seu marido. Que em paz, descanse. Eles não iam fugir juntos? Faz muito tempo que eu estou sabendo que as passagens que o Ramiro Menonça me deu são falsas. Responde, tia. Por que que naquela noite a minha mãe te trancou no seu quarto? Foi pra evitar que você fugisse com o Rogério Arango, não é? Quando o Augusto e eu entramos no seu quarto. Eu me lembro perfeitamente que as suas malas estavam prontas, Carmen. Eu ia fazer uma viagem, mas eu ia sozinha. Eu ia sozinha. E eu não me confundi quando eu era criança. O homem que eu vi sair daquela casa azul, a que está fora do povoado, era o meu pai. E depois eu vi a senhora sair daquele mesmo lugar, porque com certeza era o lugar onde vocês se encontravam. Você é a dona daquela casa, Carmen. Isso você não pode negar. É mentira que a Estefânia herdou a casa. Porque a minha filhada e eu investigamos isso no registro público de imóveis. E essa propriedade só tem dois donos. Rogério Arango e você. É tudo mentira. Tudo que estão dizendo. Tudo que disseram são mentiras. Mas isso... Isso vocês vão me pagar muito caro. Eu juro que todos vocês vão se arrepender. Chegou o momento de falar, Carmen. Não se pode fugir do destino. E muito menos da verdade. Porque ela sempre chega. Cedo ou tarde. Acabe de uma vez com suas mentiras. Ou agora mesmo eu faço isso por você. Não. Diz a verdade. Não. 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 Me deixe em paz Na justiça divina Não cala essa boca Existe sim, Carmen Me deixe em paz, cala a boca Hipócrita Farsante Cala a boca, me deixe em paz Não tem moral nem decência Cala a boca, porque eu não tive nada a ver Com a sua maldita morte, ouviu? Cala a boca, vai embora Vai embora, me deixe em paz Eu vou te ensinar o que eu aprendi na prisão Não, não O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Você é uma triste Sai daqui, cala essa boca Cala essa boca É, eu sou assim Agora eu sei a verdade Cala a boca Não, me deixe em paz Não, não, não Não, não Não! 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 Sai! 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 Carmen! Não! Vem comigo! Eu tô te esperando no inferno! Para! Para! O que mais me dói é que você foi capaz de inventar essa mentira e me caluniar, Carmen. Deixar que a Almeirinda me caluniasse, sabendo que a única responsável por isso era você. Cala a boca! Você fez isso por quê? Que tipo de irmã é você? Cala a boca! Eu também gostaria que passássemos mais tempo juntos. Rogério. Você sabe que me deixa louco. Rogério! 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 Este amor nunca morre, mesmo sendo proibido. Eu te amo.